E aí galera! Beleza! Sejam bem-vindos ao meu... Rosane! Rosane! Quando vocês fazem água, você fica limita? Não! Muito legais! E nós vamos ver isso hoje, então você não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscreve no canal. Agora são nove e meia da manhã. Em 15 minutos, fará 12 horas que estou esperando meu pedido. Acredito que estão esperando os peixes crescerem para fazer o meu prato. Ih, o restaurante esqueceu de mandar um... Doze horas, ou seja, ele pediu nove da noite. As nove e meia da noite. Eu já tá chorando, já. Porque se eu peço comida e a comida não chega, significa que eu tô com fome. O bom é que ele lidou com isso com humor. A Juliana respondeu, a meionese caseira é muito boa. E deu 4.0. E ela escreveu, continue assim. E aí ela coloca um palavrão do tipo, não ligue o Estado e algumas leis impostas por ele. Imposto é roubo, sonegar é bom. Ou seja, ela fala que leis do Estado imposta é pra gente ignorar. Só que aí ela pega a parte do imposto e dá a sua opinião sobre o imposto. Imposto é roubo. Eu acho que essa pessoa devia estar bem alterada. Não, lógico, porque ela começou falando da maionese e terminou falando de sonegar. Porque não faz sentido pra mim. Ela estava dando a opinião dela sobre a maionese. Só que ao mesmo tempo disso, ela estava com o Facebook aberto lá no computador. E aí ela foi dar a opinião dela sobre... Eu acho que ela usou o iFood e fumando o iBeck. O iBeck? Não tem iBeck. Não é possível. A iBeck é uma coisa. Eu acho que é isso. Eu acho que a maionese estava com alguma coisa a mais que não deveria. Ela estava foda certamente. Comida sem sal, sem tempero. Não, mas não pode não, pô. O cliente sempre tem razão. Mesmo se ele fala que o imposto é roubo. Porque o imposto não é roubo. Muito bom, adorei. Pedi deitada da minha cama. E o que é melhor? Ninguém ouviu. Porque aqui, em casa, eles adoram ficar reclamando. Para que você vai pedir lanche. Eu, hein. O dinheiro é meu. Não faço regime. Quando virão, pronto. Já estava entregue. Quando viram, pronto. Já estava entregue. Muito obrigado, galera. Deixamos sua preferência. Será que tem mesmo iBeck? Porque a galera deve estar muito doida. Não é possível. É mais uma que pediu. Parece que o iBeck entrega mais rápido do que a comida. Uma avaliação do iFood ou um poema sentimentalista romântico. A massa da pizza parecia a massa delitificador. Uma quantidade exorbitante. Exorbitante. Eu falei errado? Não, tá certo. Ah, tá. Ué, se me corrige, eu acho que eu falei errado. Mas quem que fala exorbitante? Mal montada ao ponto de não se poder distinguir os sabores com calabresa. Clareza. Ah, com clareza. Acho que é a fome. Pizza. Pra mim, pizza. Logo depois, se tiver uma palavra com o seu, é calabresa. Não interessa. A pizza ao chegar não tinha aroma de pizza. Apenas do papelão molhado. Essa ficou realmente triste. Essa aqui, você vai entender. Essa pessoa tava super de TPM, super querendo comer uma pizza. Não, não só isso. É que ela... Que vontade de comer uma pizza. Aí você pede a pizza e vê o bagulho que não tem nem cheiro de pizza. Você fica triste. Ela realmente ficou chateada. Chateadíssimo. Ficou chateada. Irmão, pizza top. Foi que nem... Rápido e gostosa. Aprovada. Ganhou o cliente. Obrigado. Estamos aqui pra agradar a todos. Demorou mais que duas horas para chegar. E a Coca-Cola veio aberta. Se desculpa pelo ocorrido, o motoqueiro não viu na hora de pegar na geladeira. E acabou levando a dele. Peço mil desculpas de verdade. Mas e as duas horas que demorou pra chegar? E as duas horas? Você deu a justificativa pra um. Uma das justificativas é até aceitável. Mas e o outro? Rafael diz, 1.0. Precisa melhorar em tudo. Obrigado. Amei comprar com vocês. Ué. Isso aqui, quem nunca recebeu um mensaginho de amor do iFood, né? Se você não tem a iFood instalada ou se você não receber essa mensagem porque você não é especial. Ó, literalmente. Se você é carente, você quer atenção, o iFood te dá. Ele manda essas mensagens assim, ó. Nenhum oi sumido? Desapareceu e ainda mandou notícias? Deixa eu te dar dinheiro. Você não, pra você não me esquecer mais. Além dele se importar com você, ele te dá dinheiro. Ele te compra. Ele tenta te comprar. Seu amor. Ele tenta comprar o seu amor, a sua atenção. Ele tá te dando dinheiro pra você entrar lá no aplicativo. É que eu fiquei meio chateado agora. Porque eu tava comparando o iFood com uma pessoa que se importa. Só que se ela paga pra você se importar. Isso é errado, né? É. Mas ainda bem que é um aplicativo de comida, né? A gente pega lá os quinzão de desconto, pede uma pizza mesmo e manda pra dentro. Júnior me deu um zero. Se você quiser uma hora e meia, essa pizzaria é a ideal. Minha pizza demorou muito. Fora que eu tive que ligar pra acelerar e tive que aguardar mais 20 minutos. Entregaram o troco errado. Vieram buscar quase uma hora da manhã. Não recomendo. Amigo, você quis roubar o motoqueiro falando que a pizza tinha custado apenas 13 reais. Então, antes de falar mal da pizzaria, tenha a postura de homem e não queira roubar o próximo. Nossa, irmão. Ele tentou enganar o motoqueiro? Tentou. Que pizza que custa 13 reais, irmão? A pizza agora pegou a inflação do dólar? Tá quase 300 reais. Gente, a pizza tá tão... Quase uma calça de uma menina adolescente. Faz tanto tempo que a gente não vai fazer uma pizza porque tá tão cara. Você abre as pizzarias e fala assim, olha, na promoção, 93. Que isso, cara? Uma pizza só, não é nem um combo de duas pizzas, uma doce refrigerante. Vem com um galão de gasolina junto? Porque não é possível, cara. Deberia. Não gostei. Pizza grosseira, encharcada e molenga. Confiei na avaliação de outros usuários e me dei mal. Devia ter desconfiado, pois o cardápio não tem nem uma pizza clássica sabor marguerita. Arrependido. Agora o restaurante. Apresado amigo, ficamos surpresos com sua avaliação. Pois a única avaliação que diz que nossa pizza é ruim, essa avaliação mais parece de alguém ligado a outro restaurante. Pois só você diz que é ruim. O sol nasceu para todos, vamos trabalhar em paz, todos te respeito. Irei orar por você, fica com Deus, um abraço. O restaurante acha que esse foi um comentário da concorrência. E aí eu penso assim, se realmente foi um comentário da concorrência, ele agiu bem. Falou que o sol nasce para todos, ou seja, vai ter sol na sua horta, irmão. Vai crescer suas plantas. Cuida bem das suas pizzas e para de recalque. Porém, se não for da concorrência, aí ele está sendo orgulhoso. Ah, mas eu acho que para o cara responder isso, as pizzas dele é uma cebola, deve garantir a pizza. 3.0, vamos lá, que agora o cara não está falando tão mal. 3.0. É o card. Não prestaram atenção à minha observação. Pedi 100 batata palha, mas capricharam na batata palha. Não tenho problema com batata palha, mas não queria comer batata palha. Não é muito eu quando eu peço para pôr azeitona e não ver a azeitona, eu fico muito chateada. Mas comer não para. Eu queria comer a azeitona também. A questão é que eu não quero que tire nada do lanche, eu quero que ponha. É a coisa de você, Rosane. Pô, muita coisa dentro para um pão ruim. Ou seja, veio muito recheio, mas o pão não deve ter aguentado, o pão explodiu. Oi, Ricardo, verificamos que você pediu um X bagunça, que vem calabresa, frango, bacon, você adicionou extra, cebola extra de fritas. E realmente é um pedido que você iria receber muita coisa em relação ao pão, pois recebemos o pão diariamente. Então, Ricardo, pô, Ricardo, você deve ter clicado três vezes no botão de extra calabresa, e aí você está reclamando, pô. É, encheu o pão de... É, aí, né, maldade, né? Aí não dá, né? Pô, é fute. Não tem gostoso, travessura, só gostos duras com esse... Cupom. Cupom, cupom. Com esse cupom de disco. Quatro estrela. Muito bom. Mano da motoca, pela ordem. Só não dei a quinta estrela somente pelo fato de não ter ovo no tropeiro. Tropeiro sem ovo nem tem graça, mas, contudo, o tempero e muito bom. Só não tinha o zoião. Esse ficou triste que não veio o ovinho na comidinha. Ô, Diego, se foi o tropeiro puro, desculpe, foi um erro, porque vai o ovo sim, estamos à disposição. Ótimo, é restaurante humilde, pediu desculpa. Pediu desculpa, falou que eles mandam o ovo, mas esquece, talvez temos que esquecer. Tá vendo? Eita, Rosana. Olha o tamanho dessa treta. Não, e é o mesmo restaurante do anterior. Nossa! Não, Lê, olha a resposta do restaurante. Vamos lá, gente. Ó, o tamanho da treta aqui tá... Péssima experiência, não recomendo. E aí o restaurante vai mandar. Eu não ia te responder, risos. Você é uma mimada. Só por isso, o motoqueiro chegou putaço no bagulho e falou assim, mano, aquela mina, nossa, aquela mina me encheu os ovos. Lorena, o restaurante tá sabendo do que aconteceu. Toda alterada e sem educação, falando que ia tá aí só quinta. Claro, dia do pagamento. Gente igual você, faço questão nenhuma de atender. Mas calma aí, pô, tem gente que, né... Só paga o que você deve para o restaurante. Nossa, ela ficou de pagar outro dia ainda. Porque o cartão dela não passou. Ué, devolve a comida. Você não pagou. Vai pagar fiado no iFood, que eu nunca vi isso. Teve uma vez só que eu acho que aconteceu alguma coisa, e aí a gente, tipo, não, pô. Foi um engano, acho que a gente devolveu, não foi alguma coisa? Acho que a gente pediu uma coisa, veio outra, e aí, tipo, a gente só falou assim, não, moço, não foi isso. E aí a gente devolveu. Ah, não, sim, quando é assim, a gente devolveu. Aconteceu uma vez, acho, não foi? Eu lembro que aconteceu alguma coisa, eu não lembro. Eu lembro que foi tudo de boa, a gente conversou com o motoqueiro, o motoqueiro negou pro lugar. Eu sei que, de vez em vez, acontece alguma coisa. Eu lembro que ficou faltando uma coca uma vez, o motoqueiro foi lá buscar e devolveu. Tudo se resolve com educação. Vai arrumar um cartão que tenha saldo para depois você pedir no iFood, ok? Não finge de boba, não. Quinta-feira o motoboy tá aí pra você pagar o que deve. Ai, Lorena. Nossa, Lorena. Ó, o que eu tenho pra dizer é, você pediu, veio alguma coisa errada? Pode estar emocionalmente descontrolado, com muita fome? O que você quer dizer com isso? Com muita fome, assim? Olha, quando eu tô com fome, eu fico com fome e nervoso, e raivoso, assim. Aconteceu algo de errado? Ah, o moço não pode responder? Fala assim, moço, então liga pro restaurante, eu tô aqui, o meu pedido tá aqui. Gente, tudo é conversado. Não, sabe o que que é pior? A menina ficou com a comida, e ela teve audácia de entrar lá no aplicativo pra fazer, pra reclamar. Sendo que deixaram ela pagar depois. Isso. E ela entrou lá pra reclamar ainda por cima. Será que ela apagou? Vamos entrar em contato com... Irineu! Não pode falar. Ai, desculpa. Vamos entrar em contato com o restaurante, vamos... Não vamos entrar não, Rosane. Ah, eu queria saber. A gente não advogava ninguém. É recém, é fofoca, eu só quero saber se deu certo ou não. Com essa última treta, vamos ficar por aqui, tá aí a lição pra vocês, sobretudo. Nunca perca a linha. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.